Alexandre XRA300 Hoje é dia 8 de março de 2018 Dia Internacional das Mulheres Parabéns a todas as mulheres E em especial as inscritas no canal Que vão desde crianças, adolescentes e adultas Mandar um abraço, um salve aí em especial para o Rafael Cantarelli Do canal Papo Discuta Que fez uma homenagem aí às mulheres E fez uma live com o motogrupo Mulheres no Asfalto A imagem aí na tela Eu fui lá, foi show de bola Lá na Pizzaria Lambreta Que lá é no bairro de Setúbal, em Recife O local exato é na Arena de Vusta A pizza é artesanal É um prato, tem pizza individual, né? É uma pizza por pessoa E você come lá ao modo italiano Você come com as mãos Aqui é um lugar para lavar as mãos Fazer higiene e saborear aquela pizza Show de bola Estou indo ali na Universidade Pegando aqui esse caminho para o Jaboatão Estou usando aqui o Waze para ajudar no... Escolher qual é a melhor rota Porque a BR-101 está em manutenção E tem muito engarrafamento Por aqui é mais tranquilo E aí pessoal, acompanhem os vídeos dos testes Rides Testes Rides nas motos premiums da Honda Já lancei aí o test da CB500X E vem muito mais aí As outras duas, 500 Vem a CBR 650 E a AFRICA Twin Show de bola as motos Se a fata dinheiro para comprar A gente pega um caminhãozinho Tem que se encaixa E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri